Eu sei que você não tá fazendo nada agora, eu vou passar uma receita muito boa, da hora, fácil de fazer, minha avó fazia receita de família. Eu vou ensinar duas coisas, sabe fazer doce de leite? Então vai, chega aí. Olha os ingredientes, ó. Leite condensado, você cozinha ele na panela de pressão por mais ou menos 45 minutos, tá? Tira e resfria, olha aqui, ó. A panela de pressão é 45 minutos, com água, tá? Água até a metade da lata. Põe aqui uma lata de creme de leite, tá? Com 10 gramas de gelatina, você dissolve a gelatina um pouco na água, mistura aqui, tá? Ok. Chocolate em pó, ó. Vou até misturar aqui. Duas colheres de sopa. Simples, hein? Agora você faz isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Olha pra cá. Entendeu? Simples, agora você faz isso aqui, ó. Olha, fica aerado, gostoso. Aí você faz isso, ó. Ah, é isso aqui. Faz, deixa uma hora e pouco na geladeira, ele vai firmar e você come. Quero que você faça e fale pra mim se é bom ou não, tá? Simples, rápido, qualquer um faz, hein? Tchau, viu? Tchau. Tchau. Tchau.